Mãe de Deus Mãe de Deus Salve, salve Salve, Jesus, rei da cruaça Salve, salve Salve, Jesus, rei da cruaça Enviado do céu Vem o sublimacais Para saudar a Virgem Ave, ave Maria E ao ver que a sua voz Deus se fazia Hoje Juntudo levantou O seu deslumbramento Ave Maria Jesus, rei da cruaça Jesus, o sol que vai nascer Ave Maria Jesus, rei da cruaça O seu deslumbramento Ave Maria Jesus, rei da cruaça Todas as criaturas Em fim são reviadas Ave Maria Em fim são reviadas Em fim são reviadas Ave Maria Jesus, rei da cruaça Em fim são reviadas Salve, Jesus, rei da cruaça Amém 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 Amém